A União Nacional dos Escuteiros de Timor-Leste promove ações de informação que visa evitar o envolvimento de jovens nos conflitos. A iniciativa teve lugar na Escola Técnica Informática em Kumaro. O programa da UNITEL surge na sequência dos conflitos que ocorrem em bairros que terão sido envolvidos por jovens. A Secretaria de Estado de Juventude e Desporto deu confiança à União dos Escuteiros para liderar este movimento nas escolas secundárias. Vários problemas sociais que são envolvidos por jovens. Por isso, os escuteiros organizam ações de informação que têm por objetivo mudar as mentalidades dos jovens. Os jovens criam instabilidade porque a era da globalização mudou as suas mentalidades. O responsável da Escola Técnica Informática ETI, Denise de Jesus, mostrou-se satisfeito com a iniciativa. Eu preciso haver mudanças na mentalidade dos jovens. A escola agradece ao presidente da União Nacional dos Escuteiros de Timor-Leste e os seus membros e recomendo para que continuem no futuro. A presidente da UNITEL destaca a necessidade de jovens timorenses contribuírem para o desenvolvimento do país, evitando envolver-nos conflitos. A atividade contou com a participação de 120 alunos. Verónica Barros, Abranda Costa, Artetale.